Aí, DJ Tripa aí certo, com a satisfação aí certo, respeita falou, não peita falou, é os quatro nas pistas, original Red com Red me deixa melhor, disfarçando minha brisa, uma lupa da O e o Patek, Felipe, indicando o ponteiro Meia noite que o nosso ponte embarca, sabadeira procura das gata, que ebola e joga jaca E na mesma sequência que vem a fumaça, elas frisam nos nossos trajes, cresce o olho no combo de whisky Quer resumir, depois é suíte, se eu não ligo amanhã, elas dão xilique, elas falam que nó que apavora Gosta mesmo do oco da meiota, continuou-me cavalo de troia, cada dia que passa leva uma gostosa E acende o primeiro do dia, forte abraço, boa noite, um bom dia Acordei ser essa que combina, e agradeço a Deus por ter mais um dia Gigi tripa aí certo, com a satisfação aí certo, respeito falou, com o peito falou, tem os quatro nas pistas, original Red com Red me deixa melhor, disfarçando minha brisa, uma lupa da O e o Patek, Felipe, indicando o ponteiro Meia noite que o nosso bonde embarca, sabadeira procura das gata, que ebola e joga jaca E na mesma sequência que vem a fumaça, elas frisam nos nossos trajes, cresce o olho no combo de whisky Quer resumir, depois é suíte, se eu não ligo amanhã, elas dão xilique, elas falam que nó que apavora Gosta mesmo, do oco da meiosa, continua um cavalo de troia, cada dia que passa leva uma gostosa E acende o primeiro do dia, forte abraço, boa noite, um bom dia Acordei ser essa que combina, e agradeço a Deus por ter mais um dia DJ tripa aí certo, com a satisfação aí certo, com o respeito falou, com o peito falou, tem os quatro nas pistas, original Red com Red me deixa melhor